Galera, desculpa chegar aqui sem me apresentar, meu nome é Igor Guedes, quero dizer que é um prazer estar aqui, tá? Bom, cheguei fazendo imitação porque, assim como o Rudi Eri, eu sou viciado em imitar pessoas e isso tá em mim, assim, há muitos anos. E ao mesmo tempo que eu curto pra caralho fazer imitações, eu acho que também é uma merda, ao mesmo tempo o Rudi Eri sabe disso. Porque as pessoas acham que você é tipo um chat GPT, elas ficam te enchendo o sargo, aí, tu não é o cara que imita? Fala fulano de tal. Isso é uma merda, porque eu não vejo isso com outras profissões. A gente não vê isso com pedreiro, a gente não vê isso com mecânico, a gente não vê isso com urologista. Não, se bem que o urologista, o Skylab faria. No meio da praça 15, ele ia ver um urologista falar Doutor, me explica, porque aqui, às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bichiga cheia, não é mulher pelada, é assim, de repente, o meu pau fica duro. Skylab é muito bom, né?